O filtro branquinho é de um material parecido com o usado para coar café. Ele é colocado nesse aparelho chamado Raivol ou PTS. É um amostrador de material particulado, ou seja, da poluição que está no ar. Depois de 24 horas, ele é retirado. E aí sai até grosso, de tanta sujeira. Poluição vinda de obras, motores de veículos e principalmente das queimadas. Diante disso, temos a análise do ar de Goiânia. Ele já está variando entre regular e inadequado. Vamos traduzir essas leituras, né? O regular está ruim e o inadequado está péssimo. A região da Praça Cívica é uma das que tem o ar mais inadequado de Goiânia. Isso porque a poluição, por causa do movimento de veículos, se junta à poeira das obras. E as partículas acabam indo para o pulmão, resultando em várias doenças pulmonares. Por isso, a máscara, que é odiada por todos, tem mais uma utilidade para evitar o surgimento de vários problemas. E aqueles pacientes que têm rinite alérgica, sinusite de repetição, pneumonia ou algum problema respiratório, são os mais acometidos. As queimadas que atingiram o Parque Altamiro de Moura Pacheco pioraram ainda mais o ar da capital. E até regiões como a Noroeste foram afetadas com esse índice péssimo. Para resolver, só chuva. E a previsão é que só depois do dia 18 de setembro ela chegue por aqui, mesmo assim em pouca quantidade. E se der certo, ainda não ameniza a situação. Para limpar essa atmosfera, só uma boa chuva mesmo. Enquanto a chuva não chega, não tem outra opção a não ser nós mesmos fazermos o ar ficar menos pesado para respirar. Ligar o umidificador à noite, manter o filtro do ar-condicionado limpo, fazer uma higiene ambiental nessa casa, livre de ácaros, de poeira, evitar queimadas, lógico. E para os pacientes que utilizam medicações contínuas, como os asmáticos, continuem usando, não deixem de usar e de fazer o acompanhamento médico.